Música Fala pessoal, eu quero retomar com vocês aqui agora uma conversa sobre a Secom. Bom, Olavo de Carvalho vive repetindo que no Brasil é preciso explicar o contexto, e então desenhar a explicação, e então explicar o desenho. O momento político que a gente está vivendo, ele não poderia ser mais fiel a isso. E eu vou explicar e desenhar para você porquê. No livro A Arte da Guerra, publicado mais de 500 anos antes de Cristo, o general e estrategista chinês que a gente conhece pelo nome de Sun Tzu, ele escreveu o seguinte, Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, você vai perder metade das suas batalhas. Se você conhece o inimigo, mas não conhece a si mesmo, bom, você também vai perder metade das batalhas. Se você não conhece nem a si mesmo, e nem ao inimigo, é melhor você nem sair de casa, porque a sua guerra já estava perdida antes de você tê-la começado. Porém, se você conhece a si mesmo e conhece o inimigo, você não tem o que temer de mil batalhas, porque você vai ganhar todas. O governo do presidente Jair Bolsonaro, ele não é ingênuo, ele está longe de ser ingênuo, mas ele certamente está pecando por menosprezar a exata dimensão e natureza da estratégia do inimigo que o ameaça. E nesse caso, para cada passo para frente, a gente tem dado um passo para trás, e algumas vezes tem dado dois passos para trás, ou até mais. A partir desse ponto do vídeo, eu vou pedir que você preste muita, mas muita atenção. E quem não tiver inteligência emocional ou maturidade política o suficiente para compreender o que eu vou dizer, essa pessoa não deveria estar aqui ouvindo essas palavras. Ok? Vamos lá. Existem duas figuras icônicas no universo da esquerda que fazem uma falta enorme no universo da direita. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou falar para você sobre a primeira figura. A segunda figura eu abordo em um outro vídeo, que depois eu coloco o link aqui para poder complementar esse. A maneira de explicar essa primeira figura estratégica que falta na direita é apresentar para você um personagem chamado Sérgio Mota. De repente você é muito novo e não sabe, ou já tem tanto tempo que você esqueceu. Mas Sérgio Mota foi ministro das comunicações no governo Fernando Henrique Cardoso entre 95 e 98. O Sérgio Mota era muito mais do que um simples ministro. Ele tinha a função de ponta de lança para ir lá e falar tudo aquilo que o chefe do executivo gostaria de falar, mas por motivos políticos diversos era melhor que ele não dissesse. Então o Sérgio Mota ia lá e sentava o sarrafo. Ele tinha uma postura tão agressiva e rude que o apelido dele no governo, nos meios de notícias, no jornalismo, era de trator. Entre as liberdades concedidas a ele, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, havia uma autorização velada. Não era um contrato aberto, mas certamente era um contrato no fio da barba de que o Sérgio Mota poderia fazer, com total isenção, declarações não muito lisonjeiras com relação, inclusive, a nomes e políticas do próprio governo FHC. O Sérgio Mota, por exemplo, chegou a acusar a primeira-dama Ruth Cardoso de estar promovendo, e ele usou exatamente esse termo, de estar promovendo uma masturbação sociológica na gestão dos programas assistencialistas do governo federal. Mas o Sérgio Mota era também, além de tudo isso, além desse porta-voz das notícias duras do governo, ele era também um dos principais articuladores de FHC. E ele foi fundamental para a aprovação de vários pontos de interesse do governo, inclusive a emenda para a reeleição, que foi aprovada em janeiro de 1997. Falta à direita uma figura como a do Sérgio Mota para conduzir a SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação do governo. Falta essa figura firme, sólida, corajosa, destemida e que não tenha papas na língua. Essa figura diria as verdades mais duras que o presidente precisa que sejam ditas, ao mesmo tempo em que pouparia o presidente do desgaste de ter que ir lá e falar essas coisas. O presidente deveria deixar que essa figura da SECOM levasse algumas pedradas no lugar dele. Isso evitaria o desgaste desnecessário da imagem dele. E, eventualmente, se a saia ficasse muito apertada, se a situação ficasse muito constrangedora, bastaria o presidente ir lá e dar uma chamada em público no cachorro doido da SECOM, dizendo que ele se excedeu um pouco, coisa e tal, e Panos Quentes segue o barco. Não tem como o presidente Jair Bolsonaro ou seus filhos acompanharem todas as redes sociais o tempo todo. Não tem como eles checarem todas as fontes, todos os antecedentes de todas as pessoas que torpedeiam o governo o tempo todo. Nem mesmo das pessoas que se dizem apoiadoras do governo, porque está cheio de máscaras por aí. Seria tarefa da SECOM separar o joio do trigo e evitar de dar palanque para o inimigo do governo, ou para qualquer inimigo do governo. A SECOM deveria ter uma lista de quem merece luz e de quem merece ser mantido fora desse palco. A simples figura do presidente da república é capaz de legitimar ou deslegitimar fontes de informação. Ele não pode se dar ao luxo de compartilhar coisas de pessoas e jornalistas bipolares que uma hora apoiam e outra hora atacam o governo. Para poder dar um senso de confiança, de rumo de norte para a população, é preciso ser linear e claro nesse tipo de conduta. Assim como ocorreu com o Ministério da Infraestrutura, o Ministério da Economia ou no Ministério da Justiça, a missão de conduzir a SECOM deveria ser terceirizada para alguém da mais extrema confiança da Casa Civil e do Presidente da República. Que essa pessoa faça aí uma entrevista de quatro horas com Carlos Bolsonaro. O Carlos tem um faro excepcional para detectar canalhas, patifes, oportunistas e todo tipo de interesseiro raso. Ele ia saber muito bem quem seria digno de exercer uma função dessas com a lealdade que ela exige. Ah, mas isso é nepotismo, amigo. É uma guerra, tá? E quem está com você na trincheira importa mais do que a própria guerra. E você não pode ter suspeição de que o Carlos Bolsonaro quer o mal do governo ou o mal do presidente. Então ele é um bom cara para estar na trincheira. Na sequência, após a escolha desse nome, a SECOM deveria tomar três medidas. A primeira medida seria montar um plantão de 24 horas, sete dias por semana, com uma equipe multidisciplinar, sintonizada com o Ministério da Justiça e sempre afiada e de prontidão para a reação. para rebater com extrema veemência e sangue nos olhos uma a uma das narrativas criminosas da esquerda. Essa reação não deve incluir apenas indignação, não. Ela tem que incluir a comunicação bem clara de quais medidas judiciais forem iniciadas para punir aqueles que caluniam ou ameaçam a figura do presidente da República. Ser pacífico não é ser passivo. Ser pacífico é não procurar o combate, mas jamais fugir dele, caso o combate se apresente na sua porta. A segunda medida da SECOM seria definir uma agenda fixa de ação, publicações repetidas e insistentes sobre o mesmo tema. Essa agenda de ação é essencial, porque não adianta ficar passeando com o martelo com suavidade em cima de vários pregos ao mesmo tempo. É preciso martelar o mesmo prego com força suficiente, durante tempo suficiente, até que ele entre até o tal. Ficar inundando a rede diariamente com notícias cobrindo infinitas esferas e conquistas do governo é bacana, mas dilui a importância de cada uma dessas notícias. É preciso ser incisivo e martelar um tema em todas as redes sociais sobre o planeta, entre a Terra e Júpiter, até você ter certeza de que aquela notícia foi ouvida até pelos cupins da sua casa e por todas as formigas no seu jardim. Só depois de certificado que essa tarefa está feita, seria indicado passar para a notícia seguinte. Dentre as medidas de ação da SECOM, deveria constar um sistema de informações diretas sobre o que está sendo feito para criminalizar o socialismo e o comunismo nesse país. Isso faria parte da agenda de ação. Ao longo do século XX, os socialistas e comunistas mataram 30 vezes mais pessoas que o nazismo. Diferentemente do nazismo, que praticamente desapareceu, o socialismo e o comunismo continuam matando pessoas, causando genocídios e atrocidades em vários países. Em nome da democracia e do respeito aos direitos humanos, a gente tem, nós, como brasileiros, nós temos a obrigação moral de tornar essas ideologias ilegais em nosso país. E essa luta deveria fazer parte da agenda de ação da SECOM. A terceira e última medida da SECOM seria estabelecer um canal de diálogo direto com as lideranças das militâncias de direita que surgiram espontaneamente no país inteiro. que o Eduardo Bolsonaro seja o embaixador da direita para estimular e viabilizar a realização de fóruns e congressos de conservadores pelo país afora. O Eduardo tem inteligência e prestígio mais que suficiente para catalisar esses eventos. Mas caberia à equipe da SECOM comparecer nesses encontros para identificar as lideranças e organizar a milícia dispersa formando um exército unificado capaz de ajudar mesmo o governo na guerra de narrativas desinformativas da esquerda. É assim que se age com estratégia. É assim que você mostra que conheceu e aprendeu as ferramentas do inimigo e que você está apto para utilizar essas mesmas ferramentas contra o mesmo inimigo. A guerra que a gente está enfrentando não é por fatos, evidências ou indicadores econômicos. Essa é uma guerra de notícias, de versões, de propagandas. É uma guerra cultural. E se você acha que é possível vencer uma guerra cultural com asfalto, ferrovia, taxa selic, pacto federativo e correções do déficit orçamentário, essas iniciativas são incríveis e são conquistas louváveis. Mas no tabuleiro ideológico polarizado e violento que a gente vive, confiar apenas na comunicação dessas realizações representa uma tática tão simplória para obter sucesso quanto saudar a mandioca ou ensacar o vento. Não é possível, é inadmissível que a SECOM fale mais fino que o presidente. Se o presidente é um leão, a SECOM deve ser um Godzilla pilotando um tanque blindado armado até os dentes. Resta saber agora quanto tempo o presidente Bolsonaro vai levar para entender e aceitar esse fato. Sinceramente, eu só torço para que não seja tempo demais. É isso aí, gente. Boa aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.